Itália E se for pra ser Eu vou lutar por ti Há o que houver Não vamos desistir Dá-me uma chance Pra ser feliz Ser feliz do teu lado Do teu lado Dá-me uma chance Pra ser feliz Ser feliz do teu lado Tanta intensidade assusta Mas amor nunca me machuca A baby vem voar-me E ser meu Peter Pan Me leva pra terra do nunca Sei que pareço maluca Mas sou toda tua Toda tua E se for pra ser Eu vou lutar por ti Há o que houver Não vamos desistir Dá-me uma chance Pra ser feliz Ser feliz do teu lado Do teu lado Dá-me uma chance Pra ser feliz Ser feliz do teu lado Do teu lado Dá-me uma chance Pra ser feliz do teu lado Dá-me uma chance Pra ser feliz Ser feliz do teu lado Do teu lado Do teu lado Olha que eu fiz essa tensão A pensar no nosso amor Espero que não seja em vão E que estejas sempre no meu coração Do teu lado Do teu lado Do teu lado